Hello people! Começando um vlog agora. É um vlog do meu final de semana e eu estou me preparando, arrumando ou tentando arrumar as minhas coisas pra ir pra Teresópolis e vou compartilhar um pouco com vocês de como será meu fim de semana. Todo ano lá no meu condomínio fazem uma festa, festa julina, né? Eu ia falar junina, mas na verdade é julina. Quase agostina! E a gente gosta muito de ir, tipo, é bem divertido, o pessoal bota barraquinha e todo ano é muito legal e aí eu e meu noivo vamos subir hoje, meus pais já estão lá e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu sempre vou pra Teresópolis e só posto foto, mas dessa vez eu quero que vocês, né, participem um pouco comigo e é isso. Bora conferir tudo desse final de semana? Bora! E aí vou falar pra vocês que eu tô aqui tentando arrumar minha mala, mas tá assim hard porque eu tô totalmente sem foco. Acabei até de falar isso no snap com vocês. Não que eu tenha dificuldade pra arrumar mala, não é isso. Eu arrumo de boa, eu só tenho preguiça, muita preguiça de separar as coisas, de arrumar e de pensar nas roupas. Falando nisso, tem até um vídeo muito legal aqui no canal, cheio de dicas maravilhosas pra quem tem dificuldade de arrumar mala, pra quem odeia arrumar mala, que sempre leva um monte de coisa desnecessária. Vou deixar aqui nos cards. Não sei se é aqui ou aqui, mas vai aparecer em algum lugar. E eu tava arrumando e a minha mãe acabou de falar que tá 10 graus lá, ou seja, tá muito mais frio do que eu estava esperando. Então eu vou ter que repensar as roupas que eu vou levar, porque eu estava levando roupas de frio, mas não pra tão frio. Então eu vou reorganizar aqui. Qualquer coisa eu volto, né, pra dar um parecer pra vocês. Mala fechada. Tudo pronto. Espero não ter esquecido nada, que às vezes eu deixo alguma coisa pra trás, mas, né, essa é a vida. E agora é só trocar de roupa e esperar a hora do ônibus. Mas... Ainda falta um pouquinho de tempo. Acho que dá pra fazer uns snaps. Hey, people! Acabamos de chegar aqui. E não tá tão frio. E a gente veio comer no lugar que a gente mais gosta, né, baby? No fries. Quando chegar, vou mostrar pra vocês. E esse é o pratinho humilde da criança, ó. Hum! Olha a qualidade, ó. Tá gostoso, amorzinho. Tá? Sim. Essa batata maravilhosa com cheddar, a gente ama essa batata. E eu pedi somente um cheio de bumbum. E a gente vai comer com cebola no show e maionese. Vamos comer. Bom dia! Bom dia, amor! Bom dia! Bom dia, mais ou menos, porque já são meio-dia. Eu acordei pensando muito mal de cólica. E aí eu tô... Descendo agora pro condomínio. A gente vai dar uma volta, vai tirar umas fotos. Vestiu um look aqui legal pra fotografar, porque é aproveitar essa paisagem maravilhosa. E aí vou mostrar um pouquinho daqui pra vocês. Tchau! 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 Música Acalou, tomou o sol, mas o look é esse, já fotografei e já deve estar lá no Insta Já tá arrumando aqui a festinha de mais tarde, de Caipira Hello, esse vlog tá uma graça, né? Porque a pessoa ficou o dia inteiro sem gravar nada, sem mostrar nada Mas é porque a gente foi almoçar e depois a gente ficou o dia todo em casa Não fizemos nada mesmo, eu fui descansando já que eu não tinha acordado muito bem E a gente acabou de descer pra festa e eu vou mostrar algumas coisas pra vocês Mostrar um pouquinho da festa pra vocês, tá bom? Música Gente, hello, Peter! Então, isso aqui é o que a galera comeu, né? A galera é meu sogro, minha sogra Mentira, friend! Eu só comi doce porque eu achei um doce maravilhoso Mentira! Ó, tá até gordinha, ó É, gordinha! Mais que de uma delícita Bom dia! A pessoa sumiu ontem, né? Mas acontece que tava muito frio lá na festa E a gente resolveu subir E a gente também já tava com a pança cheia de porcaria, né? Que a gente comeu tudo que viu pela frente Já acordou até não poder mais E a gente acabou subindo, foi ver filme Depois foi dormir Mas... Sai daí! Mas a gente levantou A gente vai embora, infelizmente Mas eu vou filmar um pouquinho pra vocês aqui Vou mostrar uns lugares pra vocês Assim que eu sempre tiro foto Todo mundo me pergunta E vou explicar algumas coisas Bom, gente Sem dúvida Esse é o meu lugar favorito Do condomínio Tem esse corito Deixa eu olhar pra trás pra vocês E essa montanha que tem aqui O nome é Mulher de Pedra E tem trilha É uma trilha bem famosa aqui de Teresópolis E a minha casa fica de frente Pra essa vista E aí eu vou explicar uma coisa Pra vocês Que todo mundo sempre me pergunta Nas fotos que eu posto Se pode entrar aqui E não, gente Não pode entrar É um condomínio de casa É um condomínio, né? Residencial Então, infelizmente Ele não é aberto A visitação Então vocês têm que ficar Só babando nas minhas fotos Mas tô brincando E lá embaixo, ó Tem a piscina As piscinas Tem duas piscinas Aqui é muito legal Eu amo vir pra cá É o meu lugar favorito Assim Eu venho pra cá E é uma paz Sempre, né? Mas com essa vista Não tem como ser diferente Então, vou mostrar Mais um pouquinho pra vocês Vou descer E vou filmar mais coisa Tchau 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 Estamos indo almoçar Estamos morrendo de fome Como sempre Porque a gente só tem fome Nesse lugar Frio assim Você só tem fome É vontade de dormir E depois a gente vai voltar pra casa Pra arrumar as coisas Pra ir embora Mas depois eu finalizo esse vlog Depois eu volto E estamos nos despedindo Do paraíso Infelizmente Mas foi ótimo Final de semana Eu amo vir pra cá Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esqueça de dar um like Aqui embaixo E de se inscrever Aqui no canal Se vocês quiserem mais vlogs E mais vídeos Do meu dia a dia É só deixar aqui nos comentários Tá bom? Até a próxima Um grande beijo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto